E as causas do acidente de avião da última sexta-feira que matou 62 pessoas em sua queda na cidade de Vinhedo, levantaram muitas questões. Investigadores recuperaram a caixa preta do avião, que contém gravações de voz e dados de voo e um relatório preliminar que deve ser apresentado em 30 dias. Eles vão analisar os aspectos do clima e verificar até que ponto os motores e controles estavam funcionando corretamente para ajudar a identificar o que causou a perda do controle. E agora a gente fica com aquela dúvida, será que as condições meteorológicas podem ter causado o acidente? Vamos perguntar para ele, para o Arthur Miller, porque Arthur, existem vídeos, né, que a gente até já compartilhou aqui no Rural Notícias também e já mostrou aqui também pelo site do Canal Rural, que trazem especulações de que havia gelo acumulado no avião. Mas se fosse assim, eu te pergunto, como é que haveriam voos, né, em áreas do hemisfério norte, onde o inverno é até mais rigoroso? Qual que é a sua análise? Eu sei que você, né, como falou no podcast anteriormente, não é um perito, eu ia aeronáutica, mas com o conhecimento de física que você tem, eu queria que você passasse aqui para a nossa audiência Quais são as chances, né, de ter sido exatamente isso, o gelo que provocou a queda? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia, né. Infelizmente, né, tivemos essa tragédia na qual, né, muito se especulou, principalmente aí em relação à formação de gelo. Aqui no telão, eu quero explicar um pouco sobre o processo, né, de formação de nuvens, a tal da microfísica de nuvens. Então, normalmente, principalmente no verão, a gente vê, né, aqueles cúmulos nimbos, aquelas nuvens se desenvolvendo, que parece que é esse fervilhão, e dentro de todo esse sistema, a gente tem gelo, tá? É totalmente normal isso. E a água tem umas características especiais. Em certa temperatura e pressão, ela consegue ficar no estado líquido, mesmo estando com temperaturas negativas, que também foi o que ocorreu devido ao avanço da frente fria, e isso também é totalmente normal. Essa água, que a gente chama dela de super resfriada, acontece o seguinte, ela precisa encostar em alguma coisa para, enfim, né, virar gelo, né, um processo, isso tem a ver com o processo físico. Para trazer um exemplo do cotidiano, é a mesma coisa, né, quando você tem lá um refrigerante, uma cerveja no congelador, e está no estado líquido, e ao tocar a mão, ela congela instantaneamente, ou seja, existe um efeito em cadeia. Então, esse que é o problema da água super congelada, porque onde ela vai encostando, vai congelando, tá? Então, eu quero pedir para colocar o próximo vídeo, o que acontece? Então, a aeronave voa, ela passa por essas nuvens, e isso é totalmente conhecido pela aeronáutica. Todas as aeronaves têm aí sistemas para limpar esse gelo, enfim, meios para, né, se proteger dessa situação. Ou seja, é muito bem mapeado o que acontece quando você passa na frente fria ou de nuvens carregadas por gelo, né. E essa frente fria, ela era fraca, né, não tinha nuvens tão carregadas assim, a ponto de produzir o tempo severo, na qual, né, para fazer que só a frente fria derrubasse o avião. Eu vou pedir para colocar a próxima tela, porque como é normal, por exemplo, como você tem as nuvens de tempestade, muito relâmpago, nuvens muito carregadas, até ficou um pouquinho escuro aqui, mas dá para ver que é bem, tem bastante raio, e são nuvens que geralmente os aviões desviam. No próximo mapa, a gente vai ver o seguinte, que é normal ter o avião passando, pegando a turbulência, às vezes tem granizo, né, o avião chega deteriorado no aeroporto, mas consegue pousar. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, não havia nada de anormal na frente fria, tá, mas pode ser, sim, um dos fatores que contribuiu. Mas não que partiu da frente fria, pode ter havido uma falha mecânica, aí, claro, consequentemente a frente fria pode ter contribuído para a tragédia. Sim, é o que você falou, né, quando a gente tem uma situação como essa, às vezes é uma concatenação de erros que ainda vão descobrir, e a gente, claro, se solidariza com as famílias, é muito triste, e se está, então, dada a explicação. Agora, voltando aqui para a nossa projeção da semana, tivemos temperaturas muito baixas no fim de semana, como você mesmo adiantou, muito frio no centro-sul, mas você também já me falou que até o fim de semana a gente vai ter calor. Explica isso para a gente, Arthur. Exatamente, Priscila. Então, a gente vai sair de uma onda de frio, praticamente entrar em uma onda de calor. Como a gente pode ver aqui no satélite, um baita de um ciclone aqui, indo ao oceano adentro, já bem longe aqui do Uruguai e da Patagônia, mas que ainda produz a frente fria, impulsionando o ar frio, principalmente na região sul, que ainda deixa essa terça, essa quarta-feira, com os três estados sob risco de geada, com exceção somente do litoral de Santa Catarina e também litoral do Rio Grande do Sul, na qual, onde a gente vê as manchas ali em branco, no sul do Paraná, áreas centrais de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, temperatura aí próxima de zero grau. Então, quando a gente olha a Palondrina, em um dos principais municípios produtores de café, o frio chega lá, mais ou menos a partir dessa terça, quarta e quinta, a temperatura já volta a subir, sem risco de geada, mas olha só, quinta-feira já máxima na casa de 29 graus. Quando a gente olha ao longo do período, máximas aí devem chegar na casa de 35 graus até o final de agosto, ou seja, vai ser calor até o final do mês. Quando a gente olha para a região sudeste, mínima de seis na capital paulista, chance de geada aqui na Serra da Mantiqueira, e um frio ainda que continua aí no Triângulo Mineiro, mínimas na casa de sete graus. Quando a gente olha para Campos do Jordão, chance nessa terça-feira de geada, depois a temperatura também já volta a subir gradativamente. Inclusive, olhando ao longo do período, máximas aí chegando a 30 graus também no final de agosto. Quando olhamos para a região centro-oeste, olha só, Cuiabá com mínima de 12, ainda um frio na região, mas olha só, quinta-feira, máximas já na casa de 39. E quando a gente olha no período, máximas aí também batendo na casa de 40 graus, ou seja, vai subir a temperatura de norte a sul do país. E olhando agora um pouquinho da chuva rapidamente antes da gente encerrar? Então, olhando, vai ser praticamente uma semana seca, só chove no litoral da Bahia, no norte do país, até com chance de trovoada. Máximas de 38 graus no interior do Mato Piba, potencializando aqui principalmente o risco para focos de incêndio, porque continua quente. E quando a gente olhar para a chuva, até chega uma chuva aí no decorrer dos próximos dias, mas que mal soma aí 5 milímetros, ou seja, a tendência é de um período quente e seco, principalmente no centro-norte do país, Priscila. Mais uma vez, obrigada pelas explicações, Arthur Miller, excelente semana para a gente, até amanhã. Uma ótima semana, Priscila, uma boa tarde, uma boa tarde para você que nos acompanha.